Aqueles que aspiram por Mukti, essa dimensão a que nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. O templo Mahakala, ele vai lhe sacudir da raiz da sua existência. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação. De suas várias formas, Kala, ou Mahakala, é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz. Enquanto Mahakala, ele é o Senhor do Tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o Destruidor do Tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas o movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra, isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol, isso é um ano. Tudo o que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo o que é físico, é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo o que é físico, é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo, enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em mukti ou em libertação absoluta. Então, aqueles que aspiram por mukti, aqueles que buscam libertação absoluta, para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva, e Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então, Shiva disse, isso não é possível, tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então, Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya, o mantra sandivini, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra sandivini, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra sandivini. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então, eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu a esse Shukracharya, esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então, Shiva disse, não há necessidade de matá-lo? Eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. e ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu como um feto. E ele foi contido. E o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. e foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então, Brahma ficou tão satisfeito. E ele pensou, é apenas Mahakala quem pode fazer isso. que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika. e o mantra Sandivini tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya para que ele não pudesse seguir em frente. Quando falamos de transcendência, quando falamos de espiritualidade, yoga, estamos vendo como ir além das limitações do tempo e do espaço, porque o tempo e o espaço pertencem ao plano físico da existência. Uma vez que você aspira ser espiritual, o que isso significa é que você está aspirando ser algo mais do que o físico. Uma vez que você é algo mais do que o físico, isso significa que você deseja estar além das limitações do tempo e do espaço. O templo de Mahakala, o linga que é consagrado lá, é de uma natureza fenomenal. Vai sacudir você da raiz da sua existência. É realmente uma consagração incrível. É feito apenas para esse propósito que, de alguma forma, ele o dissolva. É preciso estar pronto para entrar nesse templo adequadamente, porque é de um tremendo poder. E não é para os fracos de coração. Isso o sacode por dentro. Todos os dias, a oferenda que precisa acontecer, a Mahakala, são cinzas frescas do crematório, porque é disso que ele gosta e é isso que o mantém funcionando do jeito que está funcionando. Infelizmente, eu ouvi dizer que estamos ficando tão civilizados. Agora, parece, porque alguns ativistas protestaram, eles não estão usando as cinzas do crematório, eles estão usando esterco de vaca ou de touro. Infelizmente, isso não é apenas uma questão cultural, há uma ciência nisso. Se trouxermos cinzas do local da cremação e outras cinzas, eu posso mostrar qual é a diferença entre as duas. Experiencialmente, é uma diferença fenomenal. E é muito, muito importante que esse processo continue, porque essa é a natureza de Mahakala. A própria presença do que é essa Mahakala Rupa é que quando você vai para lá, tudo se vai. Tudo é queimado em cinzas. Isso significa que você se torna livre do físico. Ele o impulsiona para a sua libertação suprema. Você quer fazer isso gentilmente? Nós temos tudo aqui. Você quer fazer isso de uma maneira explosiva? Você realmente quer ser pressionado com força e você não tem o coração fraco? Então, o templo Mahakala é um processo fenomenal. O corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir. Mas você deve estar acordado. Todos os dias você tem iluminação grátis quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Você domina sua mortalidade se você apenas conseguir ficar acordado no momento em que adormece. O corpo deve estar acordado no momento em que adormece. O corpo deve estar acordado no momento em que adormece. O corpo deve estar acordado no momento em que adormece.